Meus amores, espero que vocês gostem da novela de Rebelde, a cena de Roberto, espero que vocês gostem dessa cena. Dê o like, compartilhe, comente se quiser mais cena da novela, deixe os comentários, esqueça de se inscrever e bora pro vídeo. Miguel, olha, não me leva mal, mas... Derno, já que está de volta, você vai precisar dele. Roberta! Às vezes me cansa que não faço outra coisa além de pensar nesse rumo. Roberta! Roberta! Tudo bem? Eu acho que você cair que nem uma doida, andar na moto na estrada alguma dessas, esse fim decair, né? Devagar, devagar. Olha, é melhor você ficar quietinha, porque... Ficar perseguindo esse cara pra ver com quem ela se meteu. Pode ter alguma fratura. Eu vou tirar o seu capacete. Obrigado. Calma. É, tem razão, Nico. Isso aí, cara. Aí, olha só, hoje é o último... Roberta, está tudo bem? Ai. Ai, meu amor. Mais. Amor, você está viva, que bom. Ai, minha cabeça. Hoje é o último dia que eu persego o Gastão, ok? Amor, está tudo bem? Ai, acho que... Mas sua mãe é preocupada com você, que você tenha caído da mota. Ai, querida, está doendo. Roberta, está doendo. Me responde. Foi apenas por isso, porque... Hein? Está com dor? É, isso aí. Deixa que eles façam as coisas deles. Ai, acho que... Acho que dói só quando eu rio. Você cuida da sua vida e ficam todos contentes. Numa boa. Ai. Roberta, minha filha. Cuidado. É isso, eu acho. Ai, meu amor, está tudo bem? Meu Deus do céu. Graças a você, minha mãe e eu nos recon... Somam em uma ambulância, alguém tem que conhecer, mamãe, não. O satélite está bem, cara, está falando desse jeito. Por que você é tão rápido? Ai, Roberta, está tudo bem. Eu vou te ir pronto para o que eu vim fazer, nada mais. Deixa o melhor não se meter, tá, por favor? Mamãe está amassando. Ciliante. Não dá minha cabeça. Ai, Roberta, é que... É que você caiu de um jeito... Bom, mas em que está pensando agora? Horrível. Olha, já viu que este idiota está aqui? Eu fico muito... Muito... Por isso eu caí, não acreditava e nem viu. Ela caiu, mas já está bem, porque ela já está falando desse jeito que me ignora, se não você é porque já está boa. Eu sei, querida, você tem razão, mas... O que eu... Eu não entendo, é para que subiu nessa coisa, se nós viemos aqui procurar... Ela merece ser feliz. Eu já estou... Rapaz, um pouco de tranquilidade, você quase se ma... Depois me mando daqui. Ah, mas o mesmo eu digo eu. Não, me ajudem. Não, 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 espera. Ainda... Ai, Roberta, que loucura. Roberta, calma, calma. Miguel, como... Me deixa, me deixa. Chega, Roberta, chega. Vamos nos acalmar. Está vendo? Ela quer ficar só. Já. Porque você tem que ficar tranquila para me dizer... Mãe, calma, se... Você vai para a mão de rei? Se controla! Calma, calma, senhora, calma. Calma, mamãe. Calma, não, outra coisa. Se controla, ela está machucada. Ela está bem, ela está bem. Assim eu posso... Ela está calma, está tranquila. Não, cantora, você faz... Ei, ei, pessoa... Não, para tudo, para tudo. Meu amor, vamos descansar em casa. Assim eu posso continuar com a minha... Tá bom, é verdade que você não está sangrando. Deixa eu olhar melhor. Por favor, eu preciso de... Mãezinha, não. Ai, minha filha, você pode estar com uma hemorragia. Eu me esqueço dessa. Estou sentindo bem de verdade. Roberta, não brinca muito. Não, não sei. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Like, por falta, like seu canal. Se gostaram, compartilhem, comentem. Se quiser mais vídeos, deixem nos comentários. Obrigada, até o próximo vídeo. Beijos.